Item de número 4 é o processo 48.500.48.97.2016-10. Trata-se de pedidos de medida cautelar interpostos pelas empresas Amazonas Distribuidor de Energia SA, AME, Boa Vista Energia SA, Centrais Elétricas de Rondônia SA Seron e Companhia de Eletricidade do Acre Eletroac, em face da Resolução Homologatória nº 2.202, de 2017, que aprovou o Orçamento Anual da Conta de Desenvolvimento Energético CDE do ano de 2017 e deu outras providências. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informa para o item a pedido de sustentação oral. Em 7 de fevereiro de 2017, foi aprovado o Orçamento Anual da Conta de Desenvolvimento Energético CDE para o ano de 2017 por meio da Resolução Homologatória nº 2.202. Em 14 de fevereiro, as empresas Amazonas Distribuidoras de Energia SA, Boa Vista Energia SA, Centrais Elétricas de Rondônia SA e Companhia de Eletricidade do Acre apresentaram pedido de reconsideração com solicitação de efeito suspensivo em face da Resolução Homologatória nº 2.202. Por meio do despacho 579, o diretor-geral da ANEL declarou-se incompetente para a análise dos pedidos de efeito suspensivo ativo interposto pelas empresas por tratar-se de pedidos de providência com esteio no poder geral de cautela da administração, cuja competência da diretora é colegiada. Em 22 de fevereiro de 2017, foi sorteado o diretor-relator. Em 3 de março, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria nº 81, de 2 de março de 2017, do Ministério de Minas e Energia, a qual resolve prever na programação da utilização de recursos da conta de desenvolvimento energético para o ano de 2017, parcela equivalente às prestações mensais a serem pagas entre as competências de janeiro e dezembro de 2017, relativas aos contratos de confissão de dívidas firmados até 31 de dezembro de 2016, entre as centrais elétricas brasileiras, Eletrobras, enquanto gestora do fundo CDE e os beneficiários da conta de consumo de combustível, CCC. São dois os pedidos de sustentação oral, os dois representantes da Eletrobras, de forma que o tempo será dividido até cinco minutos para cada orador. Então, convido inicialmente o senhor Walter Roma Jr. para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, então, seus diretores presentes. A primeira parte da apresentação é bem breve, visa só pontuar o nível de participação da Eletrobras nesse processo que levou à publicação da Resolução Homologatória 2202 até hoje. Bom, primeiramente, na audiência pública em si, as nossas empresas, especificamente a Holding, as distribuidoras, com destaque para as distribuidoras, Furnas Centrais Elétricas e a CGTE apresentaram um total de 23 contribuições. Então, a gente estava bastante interessado no conteúdo, o impacto dessa resolução certamente seria grande na empresa, então a gente esteve presente desde o início. Tivemos um total de 23 contribuições, das quais 13 não foram aceitas e 10 foram aceitas parcialmente, basicamente sendo direcionado para o resultado de fiscalização. No caso, essas 10 foram aceitas parcialmente. E aqui, um breve histórico, a gente não vai ficar perdendo muito tempo de ler tudo, mas que tipo de interação nós tivemos com a agência nesse processo. Então, inicialmente, com solicitação de informações da agência, depois fornecendo informações, a segunda carta para a agência, fazendo análise de impactos nas distribuidoras devido ao contrato de gás de Manaus, que era uma coisa que estava preocupando também, respondendo o ofício sobre a conta CDE em si, entradas e saídas ali, aquela quarta carta. E aí, sim, começaram os pedidos de reconsideração. Um deles é esse que nós estamos aqui. Então, foram basicamente dois bastante focados na questão dos CCDs, um focado na questão de Manaus e um mais genérico, mais técnico, que é esse item. E a gente queria sempre destacar o seguinte, o representante do nosso escritório vai falar a seguir, ele vai citar isso também, mas a gente queria deixar bem claro o seguinte, não se questiona aqui, de maneira nenhuma, o direito e até antes disso o dever, Daniel, de fiscalizar as contas, de corrigir possíveis desvios, de zelar pela correção do processo. O que está sendo discutido, principalmente no nosso pedido de reconsideração, é a forma com que a ANEL entendeu que deveria fazer isso, que, no nosso entender, tem um efeito negativo muito grande nas empresas, que podia ser evitado se o caminho fosse outro. Não é que não deva se fazer fiscalização ou qualquer coisa, tem que fazer, tem que zelar, o dinheiro é público e tudo mais. A forma que a gente está questionando. Então, essa primeira pontuação é só para dizer, olha, a empresa participou, sim, ativamente do processo até chegar na resolução homologatória. Essa é a intenção de se destacar aqui. E o Rodrigo vai fazer algumas considerações mais técnicas com relação ao pedido e a consideração em si. Obrigado. Fará uso da palavra o senhor Rodrigo Kaufmann, também representando a Eletrobras. Bom dia, senhores diretores, senhor diretor-geral, senhor diretor André, senhor diretor-relator Tiago, senhor procurador federal. Trata-se de um pedido de reconsideração, com pleito de efeito suspensivo, por meio do qual as distribuidoras requerem a reinclusão no orçamento de 2017 de valores suficientes a saudar os direitos a que fazem jus por serem credoras da conta CCC. São de três naturezas. Primeiro, o direito ao pagamento, em 2017, das parcelas referentes a duas repactuações que foram assinadas entre as distribuidoras e a conta CDE, em dezembro de 2014 e em abril de 2015. O segundo é o direito ao pagamento, em 2017, das parcelas não pagas de 2016, referentes também a essas duas repactuações. O terceiro é o direito à previsão orçamentária para a assinatura da futura terceira repactuação já prevista em portaria interministerial, a 372 de agosto de 2015, e por meio da qual, vamos dizer assim, repactuação essa que ainda não foi assinada, também por conta da falta de previsão orçamentária da conta CDE. Um ponto preliminar que o doutor Valter já destacou aqui é que, de fato, nem o pedido de reconsideração, nem o pedido de efeito suspensivo, tem o objetivo de questionar o poder dever da ANEL de realizar a fiscalização, de apurar com precisão os valores e os débitos da conta CDE em relação aos seus beneficiários. Mas há duas observações fundamentais a serem feitas nesse momento. Em primeiro lugar, o processo de fiscalização ainda está em andamento, ainda está em desenvolvimento. Não há relatório conclusivo, não há nenhum dado conclusivo que permita servir de base para que, eventualmente, inclusive as distribuidoras ou eventuais interessados possam exercer amplamente seu direito de contestação, seu direito de defesa, eventualmente, inclusive, interpondo recurso administrativo. Esse é o primeiro ponto. Se não tem, na verdade, uma conclusão dos trabalhos, entendemos que é inconveniente, do ponto de vista jurídico, que gere efeitos imediatos, especialmente direitos ou efeitos graves como esse, que, na prática, significa a suspensão da eficácia ao menos de um decreto presidencial e duas portarias interministeriais, além de um contrato, de um ato jurídico perfeito, assinado e que gerou direitos subjetivos às partes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a elaboração, a aprovação, a definição do orçamento CDE é, na verdade, o reflexo de direitos e deveres da conta CDE que são transformados em números a serem pagos ao longo do ano. Em outras palavras, os direitos e deveres relacionados aos devedores e beneficiários da conta CDE não são direitos previstos no momento da aprovação do orçamento, mas estão preteritamente previstos nos atos normativos anteriores. No caso, o decreto 8730 de 2014 e as portarias interministeriais, 652 e 372, 2014 e 2015. Em outras palavras, nesse contexto, nesta dimensão, a aprovação do orçamento é um efeito declaratório nesse sentido. Ele só adquire um efeito constitutivo, no caso negativo, quando se suspende, quando se retira deste orçamento valores suficientes a fazer frente aos custos, as obrigações legais e contratuais da conta CDE. E exatamente neste ponto, já que foi isso que aconteceu com a aprovação da resolução 2202 de 2017, é que se enquadra com o perfeitamente legítimo e possível o pedido de efeito suspensivo. O que se quer, na verdade, é a restituição da previsão orçamentária, portanto, no orçamento de 2017 da conta CDE, de valores suficientes a saudar as obrigações que já estavam previamente definidas, seja por meio dos decretos e portarias, seja por meio do próprio contrato das repactuações assinadas. Nós tivemos a oportunidade de demonstrar, fomos buniúris no pedido de reconsideração, levantando ameaças a dispositivos que entendemos importantes, e que regulam o processo administrativo respeitado pela ANEL, tal como o princípio da legalidade, o princípio da retratividade dos atos normativos, da segurança jurídica, já que houve um ato jurídico perfeito assinado, inclusive a proporcionalidade, uma vez que a definição deste orçamento pode gerar, vamos dizer assim, efeitos também em relação à prestação do serviço de energia elétrica nos sistemas isolados. E este é um ponto importante e fundamental, e com esse eu termino a minha fala. É que o decreto 8730 e as portarias interministeriais se inserem num contato específico de elaboração e execução de uma política pública específica do governo que visava afastar a ameaça de desabastecimento da prestação do serviço de energia elétrica nos sistemas isolados. Ou seja, nós temos aqui, na verdade, um perigo da demora, que justifica também o pedido de efeito suspensivo. É que não só ameaça a operação econômico-financeira das distribuidoras nos sistemas isolados, como também há uma ameaça também ao próprio serviço, à continuidade do serviço de prestação de energia elétrica nesses estados do norte do país. É por esse motivo, senhores diretores, que as distribuidoras pedem aqui da tribuna a reconsideração do pedido principal e a concessão do efeito suspensivo nos termos que foi proposto. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Bom, o que consta está sendo deliberado agora exclusivamente a questão do efeito suspensivo. Na verdade, foi classificado como medida cautelar porque se trata de um efeito suspensivo ativo. O artigo 45 da lei de 9784, ele confere à administração pública esse poder geral de cautela em caso que se verifique o risco iminente de perecimento de um direito. Essa apreciação aqui dos requisitos de fomos boniúres, fumaça do bom direito e do perigo que lemora, depende aí do convencimento do relator. Então, como a Procuradoria também não foi instada a se pronunciar sobre uma questão específica jurídica em relação a esse caso, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato. Obrigado, mas depende da convicção de juízo da diretoria. O relator meramente apresenta o primeiro voto. Mas, de pronto, eu gostaria de ressaltar que o presente voto não cuida da análise do mérito dos pedidos de reconsideração interposto na Resolução Homologatória de 2202, simplesmente pela exiguidade do prazo. O mérito vai ser tratado tempestivamente, mas em momento oportuno. Então, trata-se, tão somente, de avaliar e decidir em relação aos impactos decorrentes da publicação da portaria nº 81 de 2017 do Ministério de Minas e Energia e analisar os efeitos, o pedido de medida cautelar interposto pela Amazonas Distribuição e Energia, pela Boa Vista Energia, pelas centrais elétricas de Rondônia e pela Companhia de Eletricidade do Acre. Então, em relação, primeiro, ao ponto da portaria do Ministério de Minas e Energia. A portaria nº 81 prevê a inclusão no orçamento de 2017 da Conta de Desenvolvimento Energético e valores relativos aos contratos de confissão de dívidas, os CCDs, firmados entre a Eletrobras, enquanto gestora do fundo, e os beneficiários da Conta de Consumo de Combustíveis, a CCC. Segundo o Plano Anual de Combustível, para 2017, elaborado pela própria Eletrobras, o montante relativo às parcelas dos primeiros e segundos CCDs já assinados para cobertura na CDE, totaliza um montante de R$ 1,105,501,033,75 reais. Por ser o tema da portaria, vale trazer um breve histórico relativo aos CCDs. Então, na Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, define como finalidade da CCC reembolsar a diferença entre o custo total de geração de energia elétrica nos sistemas isolados e a valoração dessa mesma energia pelo preço médio da energia comercializada no ambiente de contratação regulada do Sistema Interregado Nacional, o chamado ACR Médio. O gestor da conta, portanto, não tem autorização para confessar qualquer dívida do fundo que não tenha relação com as destinações de recursos da CCC, definidas em lei. Em outras palavras, o valor do CCD deve ter lastro em geração de energia elétrica dos sistemas isolados. Ao final do ano de 2014, havia uma série de pendências nos pagamentos da CDE, em razão principalmente dos atrasos nos repassos que deveriam ser feitos ao fundo pelo Tesouro Nacional. Como a CDE atrasava os pagamentos aos beneficiários da CCC, sobretudo as distribuidoras do Grupo Eletrobras, as mesmas postergavam ou deixavam de fazer os pagamentos aos fornecedores de combustível, sobretudo a Petrobras, que, por sua vez, ameaçava suspender o fornecimento de combustível. Então, aqui, de fato, o contexto de toda essa política pública relacionada aos CCDs era garantir o suprimento de energia elétrica aos sistemas isolados por meio de restabelecer essa cadeia de fornecimento e pagamento pelo combustível para a geração de energia elétrica. Então, tornava-se necessária uma solução regulatória que permitisse a repactuação dos valores devidos entre a Eletrobras e a Petrobras e desse às empresas um recebível de boa qualidade. Com a repactuação firmada, ficaria restaurado o fornecimento de combustíveis e, consequentemente, a segurança do abastecimento. Nesse contexto, surgem os CCDs, com construção regulatória amparada no Decreto 8.370, de dezembro de 2014 e a portaria interministerial 652, de 14, firmada entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Fazenda. Basicamente, de acordo com esses normativos, o gestor do fundo calcularia o valor devido a cada um dos beneficiários da conta CCC. O valor devido constaria de um contrato de confissão de dívida do fundo CDE com cada beneficiário da CCC que preveria a obrigação do fundo de fazer os pagamentos em até 120 parcelas com saldo devedor corrigido pela Selic. Tendo este recebível em mãos, os beneficiários da CCC, sobretudo as distribuidoras da Eletrobras, poderiam oferecê-los à Petrobras e demais fornecedores como garantia para uma repactuação nos mesmos moldes. Vale ressaltar que a repactuação entre a Eletrobras e a Petrobras se trata de um negócio entre as partes, sem supervisão e interferência da ANEL, que deve cuidar tão somente dos valores repactuados entre o fundo da CDE e os beneficiários da CCC. Isso é importante. Às vezes, a gente vê algumas repercussões sobre a decisão da ANEL que olham esse negócio jurídico. Na verdade, não. O que a gente está decidindo é sobre uma das hipóteses de lastro que, conjunturalmente, era a única viável à época, mas isso é uma condição que está, de certa maneira, restringida também por pressupostos legais de que esse recurso, de fato, era da CCC. Então, o ponto-chave de toda a repactuação está no cálculo feito pelo gestor do fundo dos valores devidos pelo fundo a cada um dos beneficiários da CCC. Por definição legal, não poderia o gestor utilizar recursos do fundo para qualquer finalidade que não fosse reembolsar geração de energia elétrica em sistemas isolados. A ANEL coube a incumbência de fiscalizar os valores declarados pelo gestor do fundo. Passados alguns anos, isso lá em 2014, em razão da incapacidade de Eletrobras demonstrar o laço das repactuações, ou seja, que os valores repactuados são justificados por geração de energia elétrica em sistemas isolados, ainda não reembolsada pela CCC, a ANEL formou convicção de que os valores deveriam deixar de ser incluídos no orçamento da CDE até a conclusão do processo de fiscalização. Nesse sentido, após discussão em audiência pública, a agência decidiu não incluir os CCDs no orçamento de 2017 da CDE, aprovado pela resolução homologatória de 2002. No entanto, o decreto 8.370, ao incluir o parágrafo 2º do artigo 36 do decreto 4.441, dá competência ao Ministério de Minas e Energia para incluir na programação anual da CDE as referidas repactuações. Então, em verbos, tem ali que a programação de utilizações e recursos será elaborada anualmente pelo Ministério de Minas e Energia. De certa maneira, aqui se trata de uma competência concorrente. A ANEL homologa os valores, o fluxo de pagamento, coloca isso nas tarifas, mas o Ministério de Minas e Energia tem competência para indicar algumas rubricas e incluí-la no plano de pagamentos da CDE. E na programação de que trata o CAPT, o Ministério de Minas e Energia poderá prever o pagamento referente à repactuação das dívidas, quer dizer, uma previsão bem específica e taxativa que a CDE tem com seus credores e com os credores na conta de consumo de combustível. Então, nesse contexto, foi publicada a portaria 81, inclusive, por provocação da ANEL, a ANEL olhando o teor do recurso que invocava exatamente essa competência do Ministério, quer dizer, ele precisava ser ouvido. Então, nós encaminhamos cópia do material e a portaria vem nesse sentido num exercício natural da competência do Ministério que é concorrente, no caso aqui, complementar. Nós atuamos em conjunto, na exclusiva da ANEL, então não há que se falar em atropelo da função regulatória. Aqui ele tem competência também, é só uma visão diferente sobre juízo de conveniência e oportunidade que tem que ser respeitada, mas não é nada além disso. Lembrando que vai prevalecer ao final o valor da fiscalização. Nesse contexto, foi publicada então a portaria número 81, 2017, que reconhece na programação da utilização de recursos da CDE, parcela equivalente às prestações mensais a serem pagas. E aqui eu grifo entre as competências de janeiro e dezembro de 2017, relativas aos CCDs firmados até 31 de dezembro de 2016. Então, são aqueles CCDs firmados até 31 de dezembro de 2016 e dentro deles, lembrem que eles tinham a programação de ser pago em 120 parcelas. Então, são somente as parcelas da competência de janeiro a dezembro de 2017. Então, a portaria não traz o valor, mas ela é bem específica. E quando a gente inclui essas restrições dentro lá do montante da conta da CCC, a gente encontra o valor de 1 bilhão R$ 105.501.033,75. Então, é disso que se trata a portaria número 81. Para a inclusão do referido valor, o orçamento anual da CDE para o ano de 2017 totaliza R$ 15.009.786.769,16, o que corresponde a um aumento de 8% em relação ao valor constante da resolução homologatória R$ 2.202,00, ou seja, um aumento de 8% no valor da CDE com a inclusão desse, da cota da CDE, a CDE é um pouco maior que isso, do que vai ser colocado. Então, no PAC, a CCC totaliza R$ 5.55.000,00, R$ 54.000,00, é um aumento de 28% do valor do PAC originalmente homologado e na cota anual de uso da CDE, ela vai para R$ 9.319.000,00, correspondendo a um aumento de 13% em relação ao valor constante na resolução homologatória de R$ 2.202,00. A figura 1 apresenta as estimativas de impacto tarifário médio, sempre levando que é um impacto exclusivo da CDE, então, tudo o resto constante, e a gente sabe que na hora da aplicação da tarifa as demais variáveis não permanecerão constantes, então, não se trata de transportar esses impactos diretamente, mas de entender que eles fazem parte de um contexto, e nesse caso continua o impacto negativo, quer dizer, bom para o consumidor, vai reduzir um pouco do custo da CDE, no caso da alta tensão, que é o caso 1, a média tensão é o caso 2, a baixa tensão é o 3, então, oscilando aqui, a barra azul é nordeste, a barra vermelha é norte-nordeste, a barra vermelha é sul-sudeste-centro-oeste, a gente vê que para a alta tensão o impacto é maior, mas vai dar negativo de 3,45 para o sul-sudeste-centro-oeste e negativo de 0,28% para o norte-nordeste, os demais o impacto é um pouco menor. Agora, em relação aos pedidos de efeito cautelar, então, quanto aos pedidos de medida cautelar da Amazonas, da Boa Vista, da Seron e da Eletroac, as empresas requerem que sejam suspentos os efeitos da resolução homologatória de 2,202, o que concerne a não previsão no orçamento da CDE dos valores devidos e reconhecidos em favor das distribuidoras, ora, requerentes, até então incluídos na rubrica CCC obrigações pendentes e, em caráter provisório, que o mesmo seja determinado em manutenção de valores lançados na rubrica CCC obrigações pendentes relativos ao orçamento da CDE do ano de 2016 para 2017. Então, a interpretação literal suspende o efeito, quer dizer, não tem essa rubrica, mas a gente pega provisoriamente a rubrica o valor de 2016 e coloca em 2017. Essa é uma interpretação literal, mas quando a gente vai dar uma olhada no pedido, inteiro teor do pedido, então ela solicita que sejam reincorporados no orçamento da CDE sobre essa rubrica CCC obrigações pendentes uma glosa referente aos primeiros e segundos CCDs que equivale exatamente ao valor de 1 bilhão e 105 milhões de que trata a portaria do Ministério, que seja recorporado parcelas dos primeiros e segundos CCDs que não teriam sido saudados no ano de 2016, aqui em função da inadimplência distribuidoras que tiveram esse fluxo interrompido por essa razão, então não receberam tudo, que fossem incluídos os valores referentes a um terceiro CCD que ainda não foi assinado e de acordo com a associação em tribuna ele não teria sido assinado porque não há previsão, então aqui é um pouco ovo, a história do ovo e da galinha, a lei e o decreto falam que a gente pode incluir a CCD, então enquanto não assinar não tem, no meu entendimento, não tem amparo legal para a inclusão, agora no momento em que se assina ele deve entrar sete respáridos, tudo mais constante no orçamento seguinte, pelo menos entre análise, e um quarto pedido que não diz muito respeito a essas contas que é a parcela de reembolsos correntes da CCC, especialmente valores referentes ao preço do gás natural adquirido pela Manaus distribuidoras que deveriam ser saudados no ano de 2017 que é um valor de 2 bilhões e 500 milhões, então é um valor bem superior àquele de 1 bilhão e 105 milhões, se aproxima aí dos 5. Então para sustentar o pedido cautelar, as correntes alegam que a glosa dos valores contidos na rúbrica CCC, ubicações pendentes para orçamento da CDE 2017 é inconstitucional e ilegal na medida em que se miscui na esfera de competência do Ministério de Minas e Energia contra as portarias interministeriais 652 e 372, contraria comportamentos anteriormente praticados pela própria NEL que reconheceram expressamente os créditos distribuídos no orçamento de 15 e 16, violando, destarte os princípios da segurança jurídica e retroatividade, proporcionalidade, razoabilidade e boa-féu objetivo. Ademais, essencialmente, os serviços públicos, os sistemas isolados e as somas monetárias envolvidas caracterizam um perículo imora, o que justifica a suspensão imediata dos efeitos da resolução número 2202. A concessão da medida cautelar depende de estarem presentes os requisitos da verossimilância das alegações apresentadas, o fumo com os boniures, na fumaça do bom direito, e o fundado receio do jane irreparável de difícil reparação que seria o película imora. A questão referente à inclusão da rubrica CCC, obrigações pendentes do orçamento 2017, da CDE, foi tema exaustivamente discutido na audiência pública número 90. As obrigações pendentes de exercícios anteriores que abrangem todas as beneficiárias da CCC e o período de julho de 2009 a junho de 2016 estão sendo apuradas em processo fiscalizatório da ANEL e apenas com a conclusão do referido trabalho será possível definir o montante real de ativos e passivos da conta, o que poderá ensejar a revisão das cotas anuais de 2017, razão pela qual a ANEL decidiu não incluir essa rubrica as obrigações pendentes no orçamento 2017. Foi a nossa primeira decisão. A saber, os custos relativos às obrigações pendentes do fundo em favor das beneficiárias da CCC são valorados pelo Eletrobras em R$ 7,7 bilhões. no orçamento da CDA de 2016 foram considerados R$ 2,4 bilhões relativas às obrigações pendentes de despenso da CCC ainda muito embora constem no Pacto 2017 apresentado pelo Eletrobras as obrigações assinadas e impridas nesse ano decorrentes a CCDs já assinadas no valor de R$ 1,105 bilhões. É possível a variação desse valor a depender do resultado do processo de fiscalização da ANEL. Com relação ao item 1 que é exatamente o primeiro e o segundo do CCD no pedido interpretado como cautelar a recente publicação da Portaria 81 do Ministério conforme competência que lhe é conferida pelo Decreto 8.370 prevê a inclusão de tal valor na programação da utilização de recursos da CDA para o ano de 2017. Deste modo o primeiro ponto foi superado por fato superveniente. Em relação aos itens 2 e 3 destaque-se que a Portaria 81 estabeleceu de forma taxativa que os valores a serem incluídos na programação de utilização do recurso da CDA deveriam atender cumulativamente duas condições serem relativas a CCD firmados até 31 de dezembro de 2016 quer dizer exclui o item 3 corresponderem a parcelas de dívidas serem pagas na competência de janeiro, dezembro de 2017 ou seja em 120 parcelas aquelas 12 desse exercício que exclui o item 2 dessa forma me parece que os valores associados ao saldo não aproveitado 16 ao terceiro CCD ainda não assinado não são abrangidos pela Portaria e se submetem aos fundamentos da decisão original da ANEL que não identificou a presença de direito para a inclusão dos referidos valores no orçamento da CDA de 2017 naturalmente a primeira decisão da ANEL poderá vir a ser reformada por ocasião da análise de mérito do recurso mas para efeitos do provimento da cautelar entendo que o não aproveitamento de parte do saldo da CCC de 2016 decorreu da inadimpença das distribuidoras e que seus efeitos econômicos e financeiros da Mora os efeitos econômicos e financeiros da Mora no recebimento dos valores já se materializou de modo que para efeitos dessa análise não existe mais perículo e mora quer dizer já foi o perículo e mora de não ter recebido isso já está se materializado como que a distribuidora fez para saudar esses recursos sem a CCC já foi equacionado não há que se falar agora em um novo perículo e mora em relação ao terceiro CCD este não foi assinado e o decreto fala em CCDs assinados então eu não vejo aqui como ele não foi assinado eu não vejo a fumaça do bom direito por fim quanto aos reembolsos correntes da conta CCC a que se refere o item 4 esclarece-se que os mesmos não constam na rubrica as obrigações pendentes do PAC entretanto estão sendo levantados pela fiscalização no âmbito de processo específico que é o 48500004972 de 2016 e tão logo apurados serão incluídos em revisão do orçamento da CCC tudo posto o item 1 foi superado por fato superviniente e não há fomos boniures a se preservar e muito menos perículo e mora a justificar a modificação nos posicionamentos adotados por esse colegiado nos itens 2, 3 e 4 do pedido cautelar tem algumas considerações finais ainda do exposto em decorrência da publicação na portada 81 conforme a competência que lhe foi conferida do ministério conforme a competência do decreto de 1370 o artigo 1º da resolução homologatória de 2.202 deverá ser alterado para incluir o valor de 1.105.501.033,75 relativo às parcelas a serem pagas entre as competências de janeiro e dezembro de 2017 no âmbito dos CCDs firmados até 31 de dezembro de 2016 entre a Eletrobras na condição de gestão do fundo e o CDE e os beneficiários da CCC adicionalmente o vencimento das cotas mensais da CDE uso relativo à competência de fevereiro deve ser alterado de 17 de março que é no artigo desse da resolução deve ser alterado para 17 de março porque isso para dar tempo de processar então a gente colocaria esse valor mas não daria um tempo hábil de ser cobrado então a gente ficaria aqui com um mês não coberto então janeiro já foi então a gente vai pegar essa parcela e vai dividir em 11 meses mas se a gente não fizesse isso teria que dividir em 10 e como a decisão está sendo tomada agora acho menos gravoso alterar em uma semana o pagamento mas já incluir os recursos na CCC dentro da CDE para poderem serem pagos os anexos 1, 2 e 3 da resolução também deverão ser alterados para rever respectivamente o custo unitário da CDE a uso as cotas anuais e mensais da CDE para uso de 2017 e para as concessionárias de distribuição as tarifas de uso do sistema de transmissão do custo de encargo do CDE 2017 ressalta-se que após resultado definitivo do processo de fiscalização da ANEL os CCDs terão de ser ajustados para os valores validados pela agência devendo ser futuramente incluídos no orçamento da CDE somente os valores com laços reconhecidos pela ANEL caso não sejam ajustados prevalecerá para fins do orçamento os valores definidos ao final do processo da fiscalização então a partir da análise das considerações apresentadas no processo 48.500.004997 2016 custo 10 voto por conhecer e não dar provimento aos pedidos de milho da cautelar interposto pela Amazonas distribuição de NGSA pela Boa Vista NGSA Centrais Elétricas de Rondônia S.A. Companhia de eletricidade do Acre em face à resolução homologatória de 2.202 de 7 de fevereiro de 2017 que aprovou o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético da CDE no ano 2017 de ofício alterar o artigo primeiro da resolução homologatória de 2.202 para incluir conforme decisão do Ministério de Minas e Energia constante na portaria número 81 de 2 de março de 2017 no orçamento da CDE para o ano 2017 o valor de 1.105.501.033,75 relativo às parcelas mensais a serem pagas entre a competência de janeiro e dezembro de 2017 no âmbito dos CCDs firmados até 31 de dezembro de 2016 entre a Eletrobras na condição de gestora do fundo CDE e os beneficiários da CCC alterar o artigo terceiro da resolução homologatória de 2.202 para alterar o vencimento das cotas mensais da CDE a uso relativo à competência de fevereiro de 2017 para 17 de março e alterar o anexo 1 da resolução homologatória de 2.202 para rever o custo unitário da CDE a uso conforme a decisão do item 1 alterar o anexo 2 da resolução para rever as cotas anuais e mensais da CDE a uso de 2017 para as concessionárias de distribuição conforme a decisão do inciso 1 e alterar o anexo 3 da resolução para rever as tarifas uso de sistema de transmissão TUS de encargo CDE 2017 também conforme a decisão aqui na verdade não é do inciso 1 são todas do inciso 2 que é aquela de ofício é o voto em discussão bom gostaria de destacar a didática do voto do relator uma matéria muito complexa e o voto está muito didático explicando o que é que significa o contrato de constituição de dívida o CCD explicando a relação da ANEL com a fiscalização do fundo CCC e explicando a relação empresarial Eletrobras Petrobras no qual o ANEL não tem qualquer gestão o relator foi muito feliz numa matéria muito complexa colocar de forma muito didática e também está muito didático os efeitos da portaria 81 2017 do ministério que como o relator demonstrou tem um amparo legal o ministério tem competência de incluir valores na conta CDE e assim o fez por meio dessa portaria e incluiu então um B105 na conta CDE eu chamaria a atenção eu gostaria só de reforçar um ponto é sobre o gráfico 1 que está abaixo do parágrafo 18 onde a gente demonstra o impacto tarifário médio dessa decisão ou seja quando aprovamos a cota uso aquela que o consumidor vai ter que pragar para o fundo CDE agora para o ano de 2017 quando comparamos com o que foi feito em 2016 nós identificamos uma redução de 31% então naquela decisão que tomamos em fevereiro a cota uso de consumidor era de 8.200 comparando com a cota uso que foi lá em 2016 de 11.850 houve uma redução de 31% só que diante da edição dessa portaria do ministério a cota uso ao invés de ser 8.200 adicionando 1.100 vai passar a ser 9.300 então quando a gente compara a cota uso de 2017 em relação a 2016 e aí que se contextualiza esse gráfico ainda há uma redução uma redução menor a redução que era de 31% passa a ser agora fazendo uns cálculos rápido aqui para 21% então a gente ainda continua no cenário de redução e uma redução de 21% em relação ao que foi pago pelo consumidor no ano de 2016 então é aí que se contextualiza esse gráfico quando a gente pega a redução para o consumidor alta tensão na região sul sudeste centro-oeste tinha uma redução tarifária de 5,29% aí diante desse comando ainda temos estamos no cenário de redução só que a redução é menor ao invés de ser 5,29% passa a ser 3,45% isso vale também para o consumidor de baixa tensão lá da região norte e nordeste que antes tinha uma redução de menos 0,19% e diante dessa decisão a redução passa a ser agora de menos 0,04% o mesmo se observa para os consumidores do sul sudeste centro-oeste que tinha uma redução de menos 1,47% agora redução de menos 0,74% só contextualizar o ambiente da figura 1 e reafirmar que agora a cota passa a ser de 9,3 bilhões em função dessa portaria um adicional de 1,1 bilhões em 100 em relação ao que foi aprovado em fevereiro e que quando comparado com a cota uso CDE do ano 2016 que foi de 11,8 bilhões nós identificamos uma redução de 21% eu também primeiro eu quero parabenizar o relator de fato eu acho que o voto foi bem didático ao passar pelas questões conceituais e os papéis das diversas instituições envolvidos na questão e gostaria só de enfatizar essa questão dos papéis de fato não é uma não é uma tarefa fácil da Eletrobras porque ela tem que de alguma maneira se posicionar na condição de gestora do fundo CDE e certamente em grande medida como interessada como beneficiada do fundo CDE na condição de controladora das principais empresas que são essas beneficiárias especialmente da questão da CCC e de fato o que sempre se esperou da Eletrobras é que ela como gestora do fundo fizesse a gestão do fundo como a lei lhe confere no melhor interesse de estar administrando um fundo público bem aí o que se imagina é que o beneficiário sendo ele uma empresa vinculada a Eletrobras ou não porque tem empresas que não são controladas pela Eletrobras faça os seus legítimos pleitos junto ao fundo o fundo analisa com a competência que lhe é conferido por lei e dá o encaminhamento para o órgão regulador no caso boa parte anel ou eventualmente um poder concedente daquilo que é a sua melhor convicção nessa competência de gerar o fundo e como bem disse o relator eu já havia enfatizado isso em outras oportunidades realmente aqui está presente uma relação comercial entre as diversas empresas e a Petrobras ou outros fornecedores de itens que são cobertos pela CCC não é só a Petrobras a Petrobras certamente é a principal é uma relação comercial o que a lei confere em termos de competência da ANEL é verificar o que é legítimo ser coberto ser repassado pelo fundo para cobrir isso que a lei confere que é a diferença entre a geração efetiva e o custo médio da geração no sistema interligado é claro que aqui quando a lei estabelece certos princípios e um dos princípios que a lei estabelece e dá a competência para a ANEL regulamentar é um princípio normal de qualquer fundo público da eficiência no uso desse recurso então a ANEL coloca um conjunto de regulamentos que diz olha tem que atender uma certa eficiência técnica os equipamentos os motores que consomam combustível e tem que atender uma certa eficiência de preço também não pode se pagar qualquer preço tem que ser um preço justo um preço adequado enfim bem aí é que entra talvez essa dificuldade que para maioria talvez dos que nos acompanham na reunião não consegue talvez compreender de maneira clara então por isso que eu estou fazendo a ênfase nesse ponto quer dizer então é claro que não está aqui se contestando se houve o gasto ou não que está se analisando se é legítimo pagar por um fundo público do gasto realizado se ele atende primeiro se ele foi realizado segundo se ele atende esses princípios da eficiência que eu comentei bem aí surgiu como bem relatado pelo diretor Tiago uma não foi só esse evento mas esse foi o principal aquela dificuldade do fluxo de recursos para o fundo SEDEC não foi só esse problema tivemos vários problemas que o fundo não conseguiu honrar com as suas com as suas obrigações no curso de 2014 em particular dado essa frustração do repasse de recursos do tesouro pelo menos parte dos recursos bem aí a questão do CCD por que que a ANEL não incluiu CCD em 2017 por sua iniciativa própria porque ela não conseguiu nessa interação beneficiário e a Eletrobras como gestora e a ANEL a ANEL não conseguiu formar a sua convicção de que esse valor do CCD estava de fato lastreado num crédito num direito dos beneficiários a ANEL não está dizendo que não está que não existe o crédito está dizendo que não formou essa convicção porque o CCD é um instrumento financeiro ele apenas parcela uma dívida que pressupõe tem lastro no direito lá que já foi explicado no voto do diretor relator bem aí acho que entra nessa parte dos papéis institucionais um esclarecimento também que o doutor Tiago já pontuou bem mas eu gostaria de enfatizar da harmonia e das competências em alguma medida até concorrente como ele colocou do Ministério do Poder Concedente da ANEL quando a ANEL decidiu o processo ela formou ela não conseguiu formar essa convicção de que deveria incluir os valores pelas razões lá postas no relatório depois veio um recurso das empresas que aqui está sendo analisado a cautelar e a ANEL ficou em dúvida em torno dessa questão e aí nós provocamos nós consultamos o Ministério portanto eu gostaria também de enfatizar o que foi dito pelo Tiago não há aqui nenhum atropelo não há nenhuma afronta vamos dizer assim a competência da instituição ANEL então a ANEL consultou o Ministério para dizer olha aquela competência conferida lá pelo decreto e pela portaria interministerial a ANEL não tem essa convicção de que deve incluir na sua competência analisa a questão e o Ministério fez uma análise bastante ampla conversou com todos os agentes envolvidos entendeu por incluir e aí editou uma portaria que até então não havia editado então por que a ANEL não incluiu anteriormente porque ela não formou a convicção e não tinha nenhum comando do poder concedente sobre isso quando a ANEL fez a provocação ao Ministério de Minas e Energia foi um ofício que eu assinei encaminhando ao Ministro pedindo a manifestação sobre isso a resposta vem na forma da portaria e como bem esclareceu o relator aí ela não falou em número mas falou no conceito inclua o CCD já assinado até 31 de dezembro de 2016 aí é fácil nós temos os números a Eletrobras é um contrato assinado então nós estamos incluindo esse valor agora tanto na portaria na exposição de motivo toda a instrução do processo lá no Ministério é importante enfatizar também de que resta claro que o direito que vai prevalecer é aquele que resulta do trabalho de fiscalização em curso pela ANEL e aí está correto eu compreendo a a motivação e a lógica que foi aqui colocada em sustentação oral que e é razoável a reforma que a ANEL está fazendo porque não é que ela tinha adotado na dúvida digamos assim uma uma postura mais prudente de não incluir talvez não ter cumprido a questão contratual legal que foi colocada eu entendo que não é bem assim a ANEL tinha ela tem que fazer o juízo de valor dessa questão para incluir no orçamento porque o orçamento da CDL é um pouco diferente de um orçamento normal o orçamento da CDL é auto-executado vamos assim chamar na medida em que a ANEL coloca o valor estabelece uma cota para as distribuidoras e as transmissoras pagarem o fundo e o repasse para o consumidor toda a cadeia já está pagando imediatamente na medida em que eu incluo no orçamento então ele está não é só autorizado ele está executado automaticamente é claro que depois se o que for fiscalizado e apurado for diferente daquilo que foi orçado haverá oportunidade no próximo orçamento de fazer um encontro de contas o saldo da conta CDE ou positivo ou negativo é o primeiro item da composição do orçamento do ano seguinte mas essa convicção ou essa falta de convicção de que o valor era devido é que nos levou a não colocar no orçamento mas certamente no curso do ano de 2017 o trabalho já está em curso em todas as distribuidoras as geradoras que são beneficiárias do fundo CCC o trabalho será concluído ao longo de 2017 e quando concluído esse trabalho o que resultar desse trabalho é que vai prevalecer então se nós incluímos no orçamento um valor que ainda existe alguma dúvida em torno se ele tem lastro não tem lastro nesse direito quando concluirmos o trabalho de fiscalização essa questão será imediatamente ajustada ou revendo a cota para tirar o valor que não for devido ou eventualmente até incluindo na cota um valor maior do que aquilo que foi inicialmente reconhecido portanto essa inclusão agora é a melhor estimativa de direito que nós temos e lastreado em toda essa questão que foi feita especialmente a portaria 81 lá do Ministério de Minas e Energia e o último ponto que eu destacaria é isso que também já foi destacado pelo diretor André que é a questão do efeito tarifário o doutor Tiago também enfatizou bem isso aqui longe de estar sinalizando de qual é o movimento tarifário que haverá nas distribuidoras não aqui é o item isoladamente CDE que tem lá o seu peso no valor da tarifa como ele vai impactar no ano de 2017 nos diversos processos tarifários ele tem um sinal um viés de baixo de contribuir no sentido de reduzir a tarifa porque como foi explicado a cota de competência de 2017 é menor do que a cota de 2016 então de maneira simplificada quando chega no processo tarifário eu retiro aquilo que estava que foi colocado em 2016 um pouco maior e coloco em seu lugar a de 2017 que é um pouco menor então tem um impacto tarifário que como as regiões sul, sudeste e centro-oeste pagam proporcionalmente um valor bem maior do que norte e nordeste consequentemente o impacto quer seja para mais quer seja para menos é proporcionalmente maior também nessas regiões por isso que a barra lá vermelha é bem maior do que a barra azul então o mesmo movimento quando a cota foi maior ocorreu no impacto para o aumento tarifário então eu acho que essa proposta do relator aqui eu também compreendo que é uma reforma que cabe ser feita da forma como ele está encaminhando e de fato eu mesmo neguei o efeito suspensivo porque primeiro aqui é a figura do efeito suspensivo ativo na verdade a cautelar porque não adiantava eu suspender a resolução que havia sido aprovada restaria não aprovado o orçamento da CDE não caberia fazer essa suspensão é o que eu em tese poderia fazer o que está se pretendendo aqui é a antecipação de tutela para incluir um determinado valor a mais do que aquele que foi colocado essa sim é uma competência do colegiado e não monocraticamente do diretor geral portanto o encaminhamento está sendo dado aqui também tendo adequado o doutor Tiago já comentou mas é bom enfatizar que aqui nós temos um conjunto grande de recursos temos das diversas empresas temos da Eletrobras como gestora temos da Petrobras temos do outro lado que é quem vai pagar a conta no caso os consumidores então certamente é um conjunto grande de argumentos que vão ter que ser analisados então no mérito é evidente que essa instrução leva um pouco mais de tempo ok então em votação voto com o relator eu também voto com o relator proclamo que a diretoria então decidiu por não dar provimento aos pedidos de medida cautelar interpostos pelas Amazonas distribuidoras de energia SA Boa Vista Energia SA Centrais Elétricas de Rondônia SA Companhia de Eletricidade do Acre em face da resolução homologatória 2202 de 7 de fevereiro de 2017 que aprovou o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético do ano de 2017 e alterar o artigo primeiro da resolução homologatória a mesma resolução 2202 para incluir conforme decisão do Ministério de Minas e Energia constante da portaria 81 de 2 de março de 2017 no orçamento da CDE para o ano de 2017 o valor de R$ 1.105.501.033,75 relativo às parcelas mensais a serem pagas entre as competências de janeiro e dezembro de 2017 no âmbito dos CCDs firmados até 31 de dezembro de 2016 entre a Eletrobras na condição de gestora do fundo CDE e os beneficiários da CCC alterar o artigo terceiro da resolução homologatória 2202 para alterar o vencimento das cotas mensais da CDE uso relativo à competência de fevereiro de 2017 para o dia 17 de março de 2017 então excepcionalmente só a cota de fevereiro que altera para o dia 17 pelas razões já esclarecidas alterar o anexo 1 da resolução homologatória 2002 para rever os custos unitários da CDE uso conforme a decisão do item 2 alterar o anexo 2 da resolução homologatória 2002 para rever as cotas anuais e mensais da CDE uso de 2017 para as concessionárias distribuição também conforme a decisão do item 2 e por último alterar o anexo 3 da resolução homologatória 2002 2017 para rever as tarifas de uso do sistema de transmissão TUS encargo CDE 2017 conforme também a decisão do item 2 próximo item